Realidade virtual aumentada em cirurgias. A tecnologia de realidade virtual aumentada tem sido usada em diversos campos, desde jogos até treinamentos militares e cirurgias médicas. No caso das cirurgias, a realidade virtual aumentada pode ajudar a melhorar a precisão e eficiência do procedimento, além de reduzir os riscos para o paciente. Atualmente, a maioria das cirurgias é realizada por meio de laparoscopia, um procedimento minimamente invasivo que utiliza pequenas incisões na pele do paciente. Os cirurgiões usam um endoscópio, que é um tubo com uma câmera na ponta, para visualizar a área a ser operada em uma tela de vídeo. No entanto, este processo pode ser complicado e muitas vezes é difícil ter uma visão completa e detalhada do órgão ou tecido a ser tratado. Com a realidade virtual aumentada, os cirurgiões poderão ter uma visão 360 graus e uma imagem detalhada e em tempo real do órgão a ser operado, além de poderem visualizar informações adicionais, como o fluxo sanguíneo e outros detalhes anatômicos importantes. Isso permitirá uma maior precisão e eficiência durante a cirurgia, reduzindo os riscos para o paciente e diminuindo o tempo de recuperação. Além disso, a tecnologia de realidade virtual aumentada pode ajudar a treinar novos cirurgiões, permitindo que eles pratiquem procedimentos complexos em um ambiente simulado antes de realizar a cirurgia real em um paciente. Isso também pode ajudar a reduzir o tempo de treinamento e os custos associados. No futuro, a realidade virtual aumentada pode ser ainda mais avançada, com a capacidade de fornecer feedback háptico para o cirurgião, permitindo que ele sinta a textura e a resistência do tecido durante a cirurgia. Além disso, a tecnologia poderá ser integrada a dispositivos robóticos para permitir cirurgias ainda mais precisas e eficientes. No entanto, ainda há desafios a serem superados antes que a tecnologia de realidade virtual aumentada se torne uma realidade padrão em cirurgias médicas. A tecnologia precisa ser confiável, acessível e fácil de usar, além de ser aprovada pelos órgãos regulatórios para garantir a segurança do paciente. Em resumo, a tecnologia de realidade virtual aumentada tem o potencial de revolucionar a forma como as cirurgias são realizadas, permitindo uma maior precisão e eficiência, além de uma redução de riscos para o paciente. Com mais desenvolvimentos e aprimoramentos, essa tecnologia pode se tornar uma ferramenta valiosa para cirurgiões em todo o mundo.